Um estudo divulgado hoje pela rede de observatórios de segurança revelou que uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada quatro horas em oito estados do Brasil. Os dados são referentes a 2022. Quem traz os detalhes, olha só, preste bem atenção, a Aida Maciel vai trazer os detalhes desse levantamento que foi feito e ainda registrou, que é ainda muito lamentável. Apesar de todos os esforços, ainda lamentável, dados como estes que você vai conhecer agora. Aida Maciel. Os dados do estudo intitulado Pelo Alvo, a bala não erra o negro, realizado pela rede Observatórios da Segurança, revela que o número de pessoas mortas pela polícia em apenas oito estados brasileiros chegou a 4.219 em 2022. Desse total, 2.700 foram consideradas negras, pretas ou pardas pelas autoridades policiais, ou seja, 65,7% do total. Se consideradas apenas aquelas com cor ou raça informada, 3.171, a proporção chega a 87,4%. Segundo este antropólogo, para a redução destes números, são necessárias ações que vão além de políticas públicas, como mudanças na abordagem policial. Inicialmente, temos que ter uma posição política sobre isso. E, no segundo momento, ir para dentro das instituições. No nosso caso aqui, claro, não basta apenas a polícia, mas vamos só recortar a questão da polícia. Ela precisa ter uma formação, ela precisa desconstruir o comportamento de predisposição comportamental, de agir fortemente contra a população periférica e negra. É um pouco disso que a gente precisa começar a atuar diante do Estado brasileiro. O levantamento foi feito com base em estatísticas fornecidas pelas polícias do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pernambuco, Piauí, Pará e Maranhão, obtidas via lei de acesso à informação. Dos oito estados, apenas o Maranhão não informou a cor ou raça dos mortos, mas a realidade se dá nos sete estados indicados na pesquisa. Ainda segundo especialistas, para que haja uma redução real no número de mortes por policiais de jovens negros e pardos, é necessário que haja um investimento maior na educação e na geração de emprego e renda. Uma das estratégias para que nós possamos ter jovens mais em espaço de ocupação, nós temos hoje a estratégia da escola integral, do ensino fundamental, do ensino médio. Isso para nós é muito importante. Mas para além disso, nós também estamos articulando junto à Secretaria, à Coordenadoria de Juventude, à questão do emprego e renda. Nós temos buscado, nós temos hoje na Sarsc também essa mesma articulação a partir da superintendência de qualificação. Olha, ainda é uma triste realidade a discriminação racial no Brasil. Discriminação racial. Nós estamos falando aqui de discriminação racial, sem incluir outros temas tão importantes quanto, como a homofobia, por exemplo. Com uma xenofobia, por exemplo. Então, são vários. Mas vamos nos concentrar no tema da reportagem da Aida Maciel, que é a desigualdade racial, enfim, a discriminação. É inegável que as maiores vítimas de prisões, agressões, balas e as maiores vítimas no quesito assassinatos é a população negra, a população de cor, a população mais pobre. Basta você observar os números, você vai ver que preto e pobre são as maiores vítimas. Quem é majoritariamente a população carcerária no Brasil? Majoritariamente a população carcerária. Preto e pobre. Isso me faz lembrar a música de Gilberto Gil e Caetano Veloso chamada Haiti. Quando no refrão eles dizem pense no Haiti, reze pelo Haiti, o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Uma música que tem uma letra muito forte no que diz respeito a diversas mazelas que imperam hoje no Brasil. Aliás, imperam historicamente nesse país. Historicamente nesse país. Olha, quando há vontade política de resolver das instituições, da sociedade civil organizada, falei agora há pouco na abertura do jornal Dia News com o Valves sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Nós tivemos um Japão arrasado depois da guerra. meu primo, arrasado. Foi um país que focou em educação, focou em tecnologia, hoje é uma potência mundial. Mas nós estamos falando aqui de um país arrasado mesmo. Terra arrasada, que não é o caso do Brasil. Que não tem as mesmas riquezas naturais que o Brasil. Que não tem as mesmas potencialidades que o Brasil tem. Mas voltando à música do Caetano Veloso e do Gilberto Gil, tem um trecho que eles falam sobre o massacre do Carandiru. 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase pretos, quase brancos, e tão pobres, e pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. Estados Unidos, rapaz, uma das maiores potências, não a maior potência, hoje, batendo chapa ali com a China, mas uma das maiores potências do mundo, é um país extremamente desigual do ponto de vista racial. Tivemos vários casos aí. Então, essa é uma chaga mundial. Já foi superada em muitos países, mas é mundial. E aqui no Brasil, essa associação da violência policial com pretos e pobres é algo que chega a ser irritante. Irritante, e que precisa mudar radicalmente e com gesto. Já passou da hora de mudar.